No vídeo de hoje, a produção Irmãos Berti preparou um desafio pra gente. Simplesmente vamos ter que passar 24 horas comendo comidas só da cor da copa. E os integrantes desse desafio são Bruno, o salador profissional, e Cláudio, Roberto. E o ganhador leva 300 reais no Pix. Então, bora pro mercado cumprir esse desafio. Já estamos no mercado e agora a gente vai tirar a Joaquim Po. E quem ganhar escolhe a cor verde ou amarela, que são as cores do Brasil. 1, 2, 3 e... Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei! Eu vou ser a cor amarela. E a cor que sobeu pra mim foi verde, rapaziada. Então eu vou comer muita alface e eu vou aproveitar e fazer um regiminho. Por favor, graças. Então vamos começar com o café da manhã. Vou tomar um suquinho de café da manhã com alguma coisa pra comer. Ai, gente, eu tô diet. Eu ia pegar um pão de queso, mas vou comer um abacaxi. Olha, formato redondo pra minha dieta. Bem melhor, né, Cláudio? Chega de gordurinha, agora é 100% fit. O meu café da manhã já tá pronto. Um suquinho e o abacaxi em formato redondo. E aí, Cláudio, qual vai ser seu café da manhã? Deixa eu encher aqui o saquinho. Do quê? Porque assim, agora eu tô diet. Agora eu vou levar uma maçã verde, sabe por quê? Porque ela não tá madura ainda, então ela não pode amadurecer na barriga. Daí ela já amadurece na barriga. E já caga direto. Já caga direto. Como se tivesse um... Caga maduro. Ai, que delícia. Maçã verde. Da cor verde da Copa do Mundo. Olha, Cláudio. Cor verde. Dá pra você tomar o que tem dentro. Pega. Você cai aqui um coco furatudo. Eu quero que você quebre esse coco com a cabeça, igual o João. Eu quebro a cabeça. Toma todo o líquido que tem dentro. Calma, calma, calma. Água de coco, água de coco, água de coco. Água de... Coco. Como que eu tô mais diet? Eu vou fazer logo um miojinho, que é da cor amarela pra gente. Vai ser o meu almoço. Agora vamos ver o almoço do Claudinho. O meu já tá na minha mão. Michael Jordan. Ô, Claudinho, cadê você, mano? Claudinho sumiu, gente. Achei você. O que eu achei, patrão? O quê? Achei uma coisinha. Vem, vem, vem. No meio da maionese. Uma lata de cerveja. Boa pra intestino, pra cagar, sabe? Isso aqui é ótimo. Sardinha. Ela é meio esverdeada, gente. Mas só por ser o fato de ser uma sardinha, tá validado. Você vai poder comer isso. 300 reais do Pix. Ai, senão, já achei no café da tarde, ó. Ovinhos e wasabi. Nossa, verdinho. Mas por dentro ele é amarelo. Não vai poder. Desclassificado. Pode deixar aí. Vamos procurar outra coisa. Tem que ser regras certas e claras. Eu tô achando que eu tô comendo fruta demais. Vamos dar uma quebrada no alimentício? Daquela quebrada na dieta? Bananinha. É um dos meus finis favoritos, gente. E é amarelo. O café da tarde já está na minha mão. Olha o cachinho. Eu já não falei que não pode? Esse. Pera, calma. Calma, por favor. Calma. Calma aí. Esse daqui, ó, é o miolo inteiro. Verde, entendeu? É de cebola e salsa. Fora de cebola, por dentro é salsa. Aprovado. Dizem que a batata faz bem pra batata da perna. Como eu tô fit, musculoso, quero camaromba. Olha o que eu vou fazer agora. Batatatinhas pro nosso jantar, né, gente? Vai ser um bagulho mais dieta. Eu também posso, né, às vezes transferir o miojo pro jantar e deixar isso aqui no almoço. Depende da minha fome. O negócio é não comer comida de outra cor. Só cores da Copa do Mundo. Senhor, eu já sei o meu jantar que eu vou levar. Qual vai ser seu jantar? Nossa! Rasgou a sacola até? Que pepinão! Aqui estão as comidas que nós vamos comer nas próximas 24 horas. Comidas das cores da Copa do Mundo. Amarelo e verde. Suco, batata, abacaxi, miojo, fine, coco, sardinha, salgadinho, maçã e um belo de um pepino gostoso. Aqui temos as comidas amarelas e aqui as comidas verdes. E é só isso que temos de alimento pra sobreviver durante 24 horas, que venço melhor. Aqui temos meu café da manhã. Abacaxi. Muito bom. Uma delícia. Agora comente. Você come o caroço do abacaxi ou não? Vamos ver. Tá só um pouquinho mais duro, mas o gosto é o mesmo. Aí tá quase. Aí pronto. Agora acerta. Posso perder um minuto no meu dia. Comer, editar, comer, editar. Hora do almoço. Amarelo cheddar. Que amostra furado, patrão. Esse daí. Olha, esse aqui tem que ser bruto, ó. Ó. Pronto, cortado. Pronto. Tomando. Janta. Cadu isso aí. Você tá parecendo um porco comendo. Tá quente, cara. E vê se arruma essa porquice aqui que eu quero comer em paz. Pera, 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 pera. Vou mexer aqui, ó. Ah, lupinha. Eu só tenho isso pra comer hoje. Pera aí, mais um pouquinho. Não. Tá, pega. Tá bom. Eu só tenho isso. Nossa, não dá ruim isso aí. Pera, cara. Ainda reclama? Hora do café da tarde. Minha barriga cheia, mas não comeu assim. Vontade de cagar que eu tô. Mas acho que isso daqui vai aliviar, meu. Minha vontade de cagar e vai desentupir minha barriga. Ai, que merda, mano. Como que eu vou furar isso daqui? Se o João tivesse aqui, eu furava na cabeça dele ou no chifre dele. Só que ele não tá. Então eu vou ter que improvisar. Ai, moça. Uma furadeira. Boa. 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 É hora de macetar esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Um, dois, três e... Mais um, mais um, mais um. Um, dois, três e... Chorou. Hora de beber. Não tá saindo. Bosta. Mais força, mais força. Mais força. Rebenta. Quebrou, entrou dentro. Toma toda a água do coco. Acho que esse coco tá maduro. Quebra mais. Quebra. Arrebenta. Arrebenta ele. Vai. Força. Eu quero ver se você tomou nessa água. Ainda não. Vamos por aqui. Arrebenta. Bem fundo. Isso. 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 Nossa, entrou gostoso. É entrou gostoso. Vai. Eu acho que ele não tem água. Eu acho que esse coco não tem água. Não acredito. Ah, mas você pode comer por dentro do coco. Aqui. A água vai sair, acho. Não é possível. Você vai ter que comer por dentro do coco. Eu vou rascar esse coco. Eu vou arrebentar esse coco. Arrebenta esse coco, pelo amor de Deus. Toma. 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 Arrebenta. 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 Força. Arrebenta o coco. Arrebenta o coco, pô. Arrebenta o coco. Esfaqueia. Esfaqueia esse coco. Eu desfocou muito de hora. Esfaqueando esse coco. Finalmente. Eu descobri de onde veio a água. Vamos ver se quiser. Ah, saiu. Saiu um monte de água. Mas, mas. Joga na cara a água. Nossa, que delícia. Que delícia. Talvez o momento mais especial do vídeo. O meu café da tarde. Fini. Alguém quer Fini? Calma aí, calma aí. Eu quero, eu quero, eu quero. É meu café da tarde. O meu nome é da Fini. Ou é meu café da tarde. Ô, meu chefinho. Ô, meu café da tarde. Só tem uns pra comer, Zé. Eu vou comer um, né? Eu quero um café da tarde. Tá bom, já. Um pra você. Vamos pro playzinho. Ah, caiu, velho. Mas tem regra de 5 segundos? Nossa, que regra boa é essa? Parabéns por salvar todas as comidas do universo. Eu tô do Luqueta, eu tô do Luqueta. Eu vou puxar fio. Joga, joga ou pega aqui? Não, direto na boca é do Luqueta. Vai, vai, vai. 1, 2, 3 e... 5 segundos, 5 segundos, vai, vai. 1, 2, 3, 4... E aí, oi, 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 oi. Pra você... Ah, você vai cair dentro, vai. Vai, vai. E aí, caralho, moleque! Isso é rock'n'roll. Que barulho é esse, meu Deus do céu? Cadê meu celular? Nossa, já passou das 11? Meu amor, moço! E a janta? Passou meia hora. Ainda bem que meu peixe tá sardinha, tá aqui. Aproveitar e comer. O fermentado, eu chamo comida pelo rabo. Será que a Blu já almoçou? Já almoçou, quer dizer? Quer dizer? Rapaziada, não sei porquê, mas eu tenho uma leve impressão que o Bruno tá roubando esse caramadrãozinho do caramba. Olha isso. Poçando a geladeira. Sendo que a comida dele tava separada já lá em cima da bancada. Uma janta desmelhante safado. O suco, pelo menos, tá certo até agora. Amarelo, da cor dele. Ah, salgadinho pra janta. Achei. Vocês tão vendo, né? Olha lá. Eu tô louco ou eu tô vendo? Tem alguma coisa da luta que eu salvei a ver dele? Poca. Poca aí, por favor. Tem uma bolacha marrom. Ah, eu vou catar esse safado de ver. Eu vou avisar o que eu falo. Bonito, né, Bruna? Você acha que eu tava dormindo, meu filho? Ó, bolachinha marrom. Você quer ganhar sempre no seu vídeo. E dessa vez não foi, patrão. Dessa vez você perdeu. Tá no Chilindró. Ah, não tem um presente tão hoje, Zé. Ah, não tem problema. Vai ter que fazer pix pro Paulão. O Paulão fazer pra você e você fazer pra mim. Préstimo. Ai, mano, perdi. Não acredito. Putz, mano. Desculpa, mano. Eu tava com muita vontade de comer uma bolacha deliciosa. Ah, perdi. Palavra é dívida. Então, Luiz Otávio Mantonelli, Antonelli, o famoso Claudinho está recebendo 300 reais na sua conta nesse exato momento. É só confirmar. E 300 já caiu na conta dele. Transferência concluída. Apareceu até aqui em cima. Valeu, cara. Dá esforço, gente. Eu sabia que eu ia conseguir. O patrão é sempre jeirinho ladrão. Vocês estão vendo, né? Mas eu vou comer um japa hoje. E você vai ficar querendo, patrão? Ai, me leva, por favor. Nina, Nina, não. Se você quiser, você paga o seu, porque eu já tô indo.